O que que é? Vai, Miguel. O que que tá escrito aí? Explica pro pessoal. O que que é isso aí? Isso daqui é um aparelho. Isso daqui é um insete. Tem que acabar com um... Qual é o nome? Presta aí. Presta aí, detectorinho. Dezessete. Dezessete. Um insete. Dezoito aqui, gente. Vai lá no buraco. Vê se ele tá lá. Vai devagarzinho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá. Não sei. Vamos lá, gente. Vamos ver o que é. Com certeza não. Não tá aqui? Tem que passar devagarzinho. Presta aqui o ping-pong. Tá ligado? Ixi. Não tinha nada ali não, Miguel. Você me enganou. É o ping-pong? É. Você sai de cima do buraco que eu vou passar o detector. Tô falando que tem, né? É? Tô falando que tem. Só precisa localizar, filho. Tô falando que tá ali dentro, meu. Nossa. Fundo, fundo, fundo. Ele não aguenta com o peso do aparelho. Eu já trouxe esse que é mais leve, né? Olha! Escutou o barulho aí? Veja aí. Volta. Mexe pra ver. Volta pra trás um pouquinho. Aqui? Agora aqui tá 10. Aqui tá 10. Tá 10? Uhum. Vai, vai de novo. Vamos ver. Tem que movimentar. Movimenta assim, ó. O que que tá dando aí? Mamã? Deixa o papai ver pra você. Olha só 10. Deixa eu ver. Vou também. 10 e 9. Tá prendendo. Sai da sombra aqui, ó. A sombra. 10 e 9. É, ele achou o 9 aqui, que quase certeza que é um papel alumínio, alguma coisa. Sumiu. Deixa quieto, né? Vamos lá. Tem bastante coisinha aqui, gente. Tá de boné. É, tá de boné? É, dá pra ver a sombra. Achou alguma coisa? Pega o pinpoint aqui, ó. Vai lá. Aqui no lado do papai. Liga ele aí. Vai. Vai lá, vamos ver. Arrasta certinho, Miguel. Aqui, Miguel, ó. Tira o aparelho. Aí. Não é. Pode deixar. Não tem nada aí. Ó. Sinal 2, gente. Aqui esse papelzinho, tá? Deixa eu achar um sinal bom aqui. É. É, galera. Lugarzinho não tem quatro. Praticamente, não muito, né? E meu filho não pode falar. Vai. Já se inscreveram? Já se inscreveram? Já fez tudo, né? Ativa o clínico. Tem muita sujeirinha aqui, mas aquilo não dá pra, não dá pra levar a criança no lugar. Mas... Ô, gente. Se vocês são um textor de metal, se vocês tiverem, fez mais vídeo, leva a sua criança pra brincar com você. Levar a criança? Uhum. Tá, vamos ver o que que é aqui. Com certeza é um alumínio. Ele, não para de falar. Não, Miguel, não. Não pode ficar perto do aparelho. É. Ó, tem que cavar, ó. 26, ó. 27. Vamos lá ver, galera, o que que possa ser. Deixa eu arrumar vocês aqui. Tá doido, né? Tá difícil, Miguel? Hã? Tá aqui, ó. Olha lá. O que que é, Miguel? Olha ali. Olha aí. Veja aí. Mostra aí. O que que é isso? Tenta descobrir o que que é. É um negócio de um de marco. Deixa eu ver. Parece de marco, né? Olha lá o que que é. É um copinho amassado. Um copinho? É um copinho, Miguel? Eu acho que é. Beleza. Ou pode ser um cano de ferro ali da moto. Beleza. Igual de marco. Vamos tapar o buraco e vamos para o próximo? Bora. Para o próximo. Deixa eu ver aqui. Acabei. Aí, pessoal, um sinalzinho. 20, 21. 20, 21. 21, talvez 22. É, pode ser 21, 22. 20, 22. Vamos lá. Ele derrubou o nosso capacete. De manhãzinha, o sol está bem, está bem exposto. E a mãezinha. E a mãezinha. Esse moleque acordou é às 6 horas da manhã. Sabe que a mãezinha é a minha avó? É. Deixa eu ver aqui, Miguel. Olha lá, Miguel. Vê se está aí no buraco. Não está, não. Não, é porque está mais fundo, né? Está. Empresta aí, papai. Está ligado. Ah, vamos lá, né? Ele acha e eu cava. Segura aí. Papai vai fazer um buracão aqui. Está bom. Já volto, galera. Achei aqui, pessoal. Passinho de dente, ó. Achei, filho. O que é isso aqui? Vamos ensinando ele. O que é isso aí? Eu acho que é. Olha aqui. Papai alumínio. Não, mas é o que? Qual é o formato? O formato é de papai alumínio. Não, é uma pasta de dente. Olha aqui, ó. Um pouquinho aqui, ó. Antigamente, as pastas de dente eram de alumínio. Show. Vamos continuar. Vamos ver o que ele achou. 23, tá, gente? E aí, cara? É assim que se procura? É assim bater no pinpointer? Hum? Não, né? Não. Então você vai rodando aqui, ó. Não. Aqui, o que é esse negócio aí, cara? O que é isso aí? Antigamente era. Antigamente era? O que é? Era um negócio de moto. Pode pegar de volta. Não pode jogar. Se você recolheu, se você pegou, não pode jogar. Vem pra cá. Tem que pôr no saquinho pra pôr depois no lixinho. O que é? Movimento o aparelho. Ai, Jesus. Presta aí. Tá 1 e 8. 1 e 8? Uhum. Deve saber o que ele tá falando. Aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Já saiu, ó. Vai lá, cara. Ó, eu tô vendo aqui. O que que é isso aqui? Dinheiro? Moeda? Não. O que é? É latinha. Latinha do quê? Latinha do... Alumínio? Alumínio, ó lá. Alumínio. Ah. Antigamente, os reflitos, eles eram de alumínio. Ah, até hoje são de alumínio as latinhas, viu? Eu sei. Beleza? Uhum. Vamos pro próximo? Bom. Então fala pro pessoal, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, gente. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativa o sininho e os comentários. Ó. Vamos continuar. O que que você achou aí? Procura, vai. Procura com o Pin Pointer. Gente, a gente já jogou alguma... Aí, veja o que é. Vai de novo, ó. Onde estava o Pin Pointer? Cata? Vai de novo. Você não viu ainda? Aí. Explica pro pessoal, o que que é isso aí? Eu acho que tem um negócio de mal, porque tem um negócio aqui de... Mostra na câmera. Ó. Olha esse maligatinho, ó. Deixa eu ver. Uma latinha de alumínio, filho. Uma latinha de alumínio? Não é de alumínio? Eu acho que tem um negócio. É? Eu até consegui retortar, olha isso. Consegui abrir. Beleza. Vamos de novo. Vamos. Sinal 18, tá pessoal? Vamos ver o que ele achou. E aí, Carla? Põe o Pin Pointer pra experimentar. Tá longe ainda? Aham. Quer ajuda? Uhum. Ah, é o quê? Caco, ó. Cuidado. Caco, hein? Caco. Ô, gente. Eu acabo de ver um chuveirão ali. Ele viu um chuveirão aqui. Ele sabe que existe um chuveirão. É. Tá aqui. Ó, tá aqui, ó. Lá daqui. Deixa o papai cavar pra casa que eu vi que eu achei um caco. Aqui, ó. Olha, o que é isso aqui? Achou. Ó, ó. Tem um caco aí, ó. O que é isso aí? Explica pro pessoal. Ô, gente. É uma tomada. Aham? É uma tomada. Uma tomada? É verdade, Olhem. Olha isso aqui. Nossa. É uma tomada. É antigo? Antigamente a tomada era assim. É uma lâmpada frosforescente, né? Uhum. A parte dela aqui, né? Tinha quebrada, é? Cata de volta. Tem que pôr no saquinho. É uma lâmpada. Olha. Oi, gente. Você já fez isso com o meu pé? Deixa eu ver. Eu acho que é de moto. Aham? Vamos limpar pra ver. Ah, tá batendo. Isso aí, lá, que é isso aqui. Isso aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Isso aqui parece... Parece um mebrinho. Um pedaço de carrinho? Acho que é. Não é, filho. O quê? Não é. Um pedaço de alumínio. Vamos tapar o buraco e seguir em frente. Vai, gente. O que é isso? Olha direito. Olha aqui. O que é esse negócio aqui? Isso? É. Explica pro pessoal. E o daqui é um tipo de negócio, igual aquele fio. Um pedaço de fio de alumínio? Antigamente não era de alumínio. Ah, então tá bom. Tudo antigamente. Cata de novo o que você jogou. Olha, dá pra ver. É, pessoal. O lugar aqui tá horrível. Não é, Miguel? Tá horrível o lugar? Aham. É. E mais nada. A gente vai em outro lugar. Vocês guardam mais, tá? Pra não ser na estrada do exterior. Caça outro lugar aqui. Porque esse lugar aqui tá horrível. Só porcaria. Meu amigo, o tio já caçou. Vamos ver o que a gente acha aqui. Meu amigo já caçou. Ele caçou. Vamos nessa. Tchau.